E eu quero mostrar aqui também, agora eu vou trazer péssimas notícias novamente, tio Chico, o ceifador, né, com péssimas notícias, o cavaleiro do apocalipse, tio Chico, o ceifador, tá aqui, crise dos chicotes elétricos, eita, tio Chico é um lascado, já tá falando, já tá trazendo mais notícias de novo, tá aqui ó, Crise dos chicotes elétricos, matéria do Isto é Dinheiro, do dia 30 de maio de 2022, tá, Reuters, tá, oferta de peça automotiva foi atingida pela guerra na Ucrânia, né, na Ucrânia, tá aqui os tiozinhos fazendo o chicote elétrico, aí você tá achando estranho esse título, ou o vídeo, ou esse título aqui que eu tô dando, né, A crise dos chicotes elétricos, é estranho, né, mas é verdade, olha só como isso vai impactar o mercado completo, o mercado automotivo completo, tá, atual Direto de Londres, Berlim Reuters, o chicote elétrico, um componente relativamente barato, que agrupa os cabos de um veículo, tornou-se um problema improvável na indústria automotiva, e alguns preveem que isso poderá acelerar a derrocada dos carros a combustão Olha que loucura galera, olha que loucura, na oferta da peça, a oferta da peça foi atingida pela guerra na Ucrânia, que abriga uma parte significativa da produção mundial, que equipa centenas de milhares de veículos novos todos os anos Olha só, o cara peidou lá na Ucrânia e deu zerda pro mundo todo, né, na realidade não foi um peido, foi uma bomba, né E aí vamos lá, essa peça de baixa tecnologia e pequena margem de lucro feita de fios, plástico e borracha, com muito trabalho manual de baixo custo, pode não ter fama, a fama dos microchips e motores Mas os veículos não podem ser produzidos sem eles A escassez de oferta do componente pode acelerar os planos de algumas montadoras tradicionais em mudar a produção para uma nova geração de chicotes elétricos feitos por máquinas e projetados para veículos elétricos De acordo com entrevistas com mais de uma dúzia de participantes e especialistas no setor Abre aspas, essa é apenas mais uma razão para a indústria fazer a transição para a eletricidade mais rapidamente Disse Sanfiorani, presidente da empresa de pesquisa de mercado Outforecast Solutions Os carros a gasolina ainda representam, aí fechou as aspas, né Continuando aqui a matéria, os carros a gasolina ainda representam a maior parte das vendas de veículos novos globalmente As vendas de veículos elétricos dobraram para 4 milhões de unidades no ano passado, 2021 Mas ainda representam apenas 6% do total, de acordo com dados da JATO Dynamics O presidente executivo da Nissan, Makoto Yuchida, disse a Reuters que interrupções na cadeia de suprimentos como a crise na Ucrânia Levaram sua empresa a conversar com fornecedores sobre mudança no modelo de chicote elétrico No prazo imediato, porém, montadoras e fornecedores transferiram a produção de chicotes para outros países de baixo custo A Mercedes-Benz conseguiu chicotes no México para preencher uma breve lacuna de fornecimento De acordo com uma pessoa familiarizada com as suas operações Alguns fornecedores japoneses estão aumentando a capacidade no Marrocos Enquanto outros buscam novas linhas de produção em países como Tunísia, Polônia, Sérvia e Romênia Olha o caos Modelo da Tesla Chicotes para carros movidos a combustível fóssil agrupam cabos Presta atenção Que se estendem por 5 quilômetros em um veículo comum É isso mesmo galera 5 quilômetros para produzir um carro a combustão Conectando tudo Desde aquecedores de assento até vidros elétricos Eles são trabalhosos de fazer e quase todos os modelos são únicos Portanto é difícil mudar a produção rapidamente As interrupções no fornecimento na Ucrânia foram um alerta para a indústria automotiva Montadoras e fornecedores disseram que no início da guerra As fábricas permaneceram abertas apenas graças à determinação dos trabalhadores de lá Que mantiveram o fluxo reduzido de peças Em movimento diante de cortes de energia Avisos de ataques aéreos e toques de recolher Adrian Hallmark Presidente executivo da Bentley Diz que a montadora britânica de carros de luxo Inicialmente temia perder 30% a 40% de sua produção de carros em 2022 Devido a falta de chicotes elétricos Ele afirmou que encontrar fontes alternativas foi complicado Por causa do fato que os chicotes tradicionais Têm 10 partes diferentes de 10 fornecedores distintos Somente na Ucrânia O executivo acrescentou que os problemas de fornecimento Aceleraram o foco da Bentley Em investir no desenvolvimento de um chicote mais simples Para veículos elétricos Que é comandado por um computador central Ou seja, desse computador sai tudo Então você reduz muito o tamanho de um chicote elétrico desse E obviamente o custo A nova geração de chicotes elétricos usados em carros elétricos Como o da Tesla Pode ser feita em sessões Em linhas de produção automatizadas E são mais leves Um fator chave Porque reduzir o peso de um veículo elétrico É crucial para aumentar o alcance da bateria Ou seja, a autonomia do veículo O modelo Tesla é um conceito completamente diferente de fiação Não podemos mudar isso da noite para o dia Disse Hallmark É uma mudança fundamental na maneira de como projetamos carros Muitos executivos e especialistas ouvidos Afirmaram que os carros com motores a combustão Que enfrentam proibições na Europa e na China Não existirão tempo bastante para justificar retrabalhos Que os permitam usar chicotes de nova geração Abre aspas Eu não investiria um centavo Olha só, esse comentário é muito É muito forte Presta atenção galera Abre aspas Eu não investiria um centavo em motores de combustão interna agora Disse Sandy Munro Consultora automotiva sediada no estado norte-americano de Michigan Ela estima que os veículos elétricos representarão metade das vendas globais de novos carros Até 2028 O futuro está chegando terrivelmente rápido Diz a Sandy Munro Mudança de paradigma Walter Glick Chefe da área de chicotes elétricos da Leone Disse que a empresa está trabalhando com montadoras em novas soluções automatizadas para veículos elétricos A Leone está se concentrando em chicotes Zonais Ou modulares Que seriam divididos em 6 a 8 partes curtos O suficiente para automação na montagem e redução da complexidade É uma mudança de paradigma Disse Glick Se você deseja reduzir o tempo de produção em sua fábrica de automóveis Um chicote modular ajuda Entre as montadoras, a BMW também está pensando em usar chicotes modulares Que exigem menos chips Menos cabos O que economiza espaço e os torna mais leves Segundo uma pessoa com conhecimento do assunto Os novos chicotes também facilitam a atualização de veículos por rede celular Uma área que a Tesla agora domina Foi o que eu falei, galera Vai ter lá, o veículo vai estar atualizando Falei lá no vídeo, no comentário que eu fiz Da diferença que será a concessionária no futuro Elas serão pontos de pós-venda Então o carro elétrico Ele vai estar super conectado Vai estar no 5G, enfim E ele vai fazer suas manutenções Auto-manutenções E atualizações do software Via wireless, remoto Via satélite, o que quer que seja A Celllink Uma startup sediada no estado norte-americano da Califórnia Desenvolveu um chicote flexível Produzido totalmente de maneira automatizada O componente é plano Flat E fácil de instalar Tipo aqueles cabo flat de computador É bem assim mesmo Para esses carros novos E a empresa levantou 250 milhões de dólares No início desse ano De empresas como BMW Fornecedores de automóveis Automotivos Liar e Robert Bosch Para fechar O presidente executivo Kevin Conkley Não identificou clientes Mas disse que os chicotes da Celllink foram Enfim Aí vai falar aqui bastante Dos chicotes elétricos Enfim Deixa eu só fechar essa matéria aqui Lendo Por último A crise dos semicondutores Aqui é uma matéria da 4 rodas Citando aí Que a crise de semicondutores Só vai acabar em 2024 Diz o chefão da Volkswagen Além da falta de chips Montadoras também terão que lidar Com a escassez de chicotes elétricos Devido a guerra na Ucrânia Então rapidamente eu vou ler aqui Matéria da 4 rodas Por João Vitor Ferreira Dia 11 de abril de 2022 Tá aqui ó Fábricas paralisando a produção Trabalhando em turnos reduzidos Serão notícia por pelo menos Mais dois anos De acordo com o grupo Volkswagen A escassez de chips Semicondutores Continuará sendo o problema Até 2024 Arno Antlitz Chefe financeiro da Volkswagen Acredita que Embora o abastecimento De semicondutores melhore No decorrer desse ano E no próximo O problema já se tornou Estrutural E precisará de mais tempo Do que o esperado Para ser resolvido Abre aspas Vemos uma falta De oferta estrutural Em 2022 Que provavelmente diminuirá Um pouco no terceiro Ou quarto trimestre E a situação deve melhorar Em 2023 Mas o problema estrutural Ainda não terá sido Totalmente resolvido Diz Antlitz Para o Automotive News Europe Mesmo com o fim da pandemia E o retorno das atividades Normais Na indústria Antlitz explica Que os fabricantes De chips Não darão conta De atender A crescente demanda Ainda que aumentem A produção Essa previsão Também é acompanhada Por outra montadora Alemã Em entrevista Ao jornal suíço Neu Zürcher Zeitung O CEO da BMW Oliver Zeipzig Disse que A escassez De semicondutores Ainda está no auge E que a marca Se prepara Para um 2023 De baixa oferta De componentes Ou seja Só desgraça Só vai dar zerda E se a previsão Não era boa Está dizendo a matéria A situação Só tende a piorar Além de escassez De chips E semicondutores As montadoras europeias Também estão sofrendo De uma falta De chicotes elétricos Foi o que eu falei Logo anteriormente Componente Que a sua maior parte É fabricado na Ucrânia A guerra com a Rússia Vem afetando A exportação de chicotes E segundo Antlitz As fábricas da Volkswagen Já estão sendo obrigadas A suspender turnos Já que seu fornecedor Ucraniano Está operando Em turno único De trabalho Recentemente A BMW Também foi obrigada A suspender A produção Por alguns dias Devido a escassez De componentes E para finalizar Com a oferta limitada A Focus Está sendo forçada A procurar novos Fornecedores alternativos Temporários Abre aspas Montamos uma equipe De crise Em alguns casos Também transferimos Volumes para outras instalações Foi o que foi dito Lá na matéria anterior Ou seja Até 2024 A gente vai ver O circo pegar fogo E a gente não vai Comer peixe frito Tá gente Não vai Não vai comer Peixe frito O bicho Tá pegando Os carros Tendem a ficar Mais caros A combustão O carro A combustão Usa muito Chicote elétrico Muitos quilômetros De fios Vocês estão vendo Que é um trabalho Hoje Para essa baralhagem Para essa baralhada Já fazer Já fazer logo A transição E aí Todo Tá Então Segura que vem pedreira E essa E aí Tcharo que vem